Algumas pessoas usam máscara, outras não usam E isso aí, vai da consciência de cada um Ué, que estranho, será que a Phaser 250 tá com o farol desligado, cara? Porque aquela lanterna dela, traseira ali, dificilmente dá defeito, viu? Porque ela é toda em LED Muito obrigado a todos os seguidores do canal aí, tamo junto Tem que ficar atento aí com essa saída de veículos aí, dos acostamentos aí Porque é praticamente questão de segundos, não dá prazo de nada mesmo Não dá prazo, não dá prazo Lander 150 E o CB300 Não dá prazo, não dá prazo Não dá prazo, não dá prazo Não dá prazo, não dá prazo, não dá prazo Não dá prazo, não dá prazo, não dá prazo, não dá prazo Não dá prazo, não dá prazo, não dá prazo Não dá prazo, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL